Zé Natanzinho falando de amor Zé Raqueiro Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou Me ganhou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Nada mais já voltará atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É Natanzinho falando de amor Olha que você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não me amou como eu te amei E não dá mais pra voltar atrás Original Tá um nadazinho falando de amor Você é vaqueiro Original Ô musiquinha boa!